Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos confeccionar algo bem bacana. Um avental simples, rápido, prático. Aquele avental que você pode usar como lembrancinha na festa do seu filho ou na festa da filha da sua cliente. Então, se você quer saber como confeccionar essa belezura de avental, então vem comigo. Então, vamos começar a fazer o nosso avental. Eu tenho aqui um retângulo de tecido, esse tecido aqui estampadinho, certo? Porque dei onça, né? E olha só, no meu tecido, em todos os tecidos, temos aqui essa parte, né? A orelhinha do tecido, a bordinha do tecido que descartamos. Na verdade, isso aqui serve sabe pra quê? Pra você se basear também para cortar o seu tecido, certo? Ó, você vai fazer isso aqui. Não é assim, porque se você vier pra cá, não vai dar resultado nenhum, né? Você vai encontrar orelhinha com orelhinha, certo? Aqui, isso aqui assim, para poder cortar o seu tecido. Então, vai ser baseado nisso aqui. Eu posiciono na minha base de corte, tá vendo aqui? Deixa eu puxar aqui. Ó, posiciono aqui a minha orelhinha do tecido, só que esse aqui tá muito grande, então não tem problema. O problema você faz, resolve assim, ó. Aí, você dobra isso aqui ao meio, acerta aqui na lateral, certo? Aí, vem e posiciona aqui bem. Faz o quadradinho aqui, ó. E essa é a nossa base para cortar, para acertar o tecido. Venho com minha base, com minha base não, com a minha régua de acrílico, que é muito maravilhosa. E venho com esse cortador, ele é vinte e oito milímetros, certo? Ó, protejo meus dedos, isso é muito, muito, muito importante. Ficou quatro camadas. Mas a gente se esforça, né? Se esforça um pouquinho. Ó, tirei isso aqui e já descarto. Aí, o que eu tenho? Certo? Aí, eu tenho, já cortei aqui e aqui, certo? Aí, eu venho aqui, junto aqui novamente, para cortar essa outra parte. Ó, venho em baseio, tá vendo que aqui, ó, já tá todo acertadinho? De um lado, do outro. Então, tá vendo aqui, ó, que já tá se encontrando? Isso aqui é muito bacana para quando vamos fazer o patchwork, quando temos que cortar vários pedacinhos e com certeza essa dica aqui já agrega valor e amor e adianta o seu vilso. Ó, você dobrou aqui novamente, ok? Aí, vem aqui, acerta aqui na base de corte e agora cabe aqui na base de corte. Deixa eu puxar aqui mais para o meio. Eu nem preciso cortar desse jeito, mas é bom, né? Porque já fica uma dica a mais que traz amor e valor para o nosso trabalho e também é um treinamento, né? Ó, você também sabe que essa parte aqui, tá vendo? É onde apoiamos na régua. Agora, eu tenho o meu retângulozinho, todo bonitinho, todo cortadinho, do jeito certo. Quer ver como tá certo? Vamos tirar a prova dos nove. Eu tenho aqui 45 e uns quebradinho. Uns quebradinho é ótimo, né? E tenho aqui 45 e uns quebradinho. Então, acertamos o terênio. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui é um avental, né? Eu já falei pra você. Tenho o meu marcador de tecido com 46. Então, eu acho que é melhor colocar assim, que ele seja mais comprido do que mais largo, né? Que é infantil, então é melhor isso aqui, ó. Então, o que eu vou medir aqui, o que eu vou passar pra você? Eu tenho aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Agora, vai dar pra mostrar. Deixa eu ver em centímetro, ok? A minha base de corte, ela é em polegada. Então, eu tenho um, dois, três, quatro e meio, certo? Aqui eu marco na altura, tá? Quatro polegadas e meio, que são, deixa eu ver em centímetros, onze centímetros, ok? E eu venho aqui na lateral e vou marcar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis polegadas, que são quinze centímetros, ok? Isso aqui que eu vou fazer. Aí eu venho aqui, ó, na segurança, sem medo algum, e vou riscar isso aqui pra fazer isso aqui. Eu vou fazer um arredondadozinho, tá? Vou vendo aqui se eu preciso consertar, se isso tá bacana. Eu creio que tá, ó. Tá vendo que eu fiz duas tentativas? Isso não é errado, gente. Isso é aprender. Antes de desvirar, pra ver, eu faço esse pique. Porque se eu precisar acertar aqui, eu vou lá e volto, né? Eu dobro aqui novamente. Eu acho que tá bem bacana. Eu gostei do resultado. Então, bem rapidinho, né? Aí agora o que eu vou fazer, gente? Gente, isso aqui é o quê? O tecido de animal. E muitas vezes vocês vão combinar com o quê? Com outro preto, outro marrom, outro sei lá, né? Eu vou combinar com laranja. Agora eu já tenho aqui a minha tira, certo? Deixa eu me organizar aqui pra ficar tudo bonitinho aqui no vídeo, né? Então, a minha tira ficou o quê? Eu vou fazer duas medidas, né? Lá do meu comprimento do avental, ó. E aqui, gente, eu vou fazer a barra e vou franzir. Olha só. Eu tô com o meu tecido aqui. Eu fiz a barrinha, certo? Pra passar a costura. E eu tô escolhendo a costura decoradinha. Então, esse tecido é 40% poliéster e 60% algodão. Eu não sei se você sabe, mas acontece dez vezes, ó. O tecido não ficar sendo costurado de um jeito tão bacana como é quando ele é 100% algodão. Então, a minha dica pra você, ó, tá vendo minha mão aqui? É que você vai ajudando, esticando bem o tecido e ele não vai ficar vincado na sua máquina. Se você não fizer isso, realmente ele vai ficando vincado. Ele entra dentro desse buraco aqui da máquina. Terminei de fazer a minha costura. Olha só como ela fica bacana, gente. O pontinho decoradinho. E esse aqui é a frente, certo? Essa aqui é a barrinha que eu fiz vincando com o ferro. Agora eu desligo a minha máquina. Venho aqui na lateral, certo? Ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Onde temos o parafuso para tirar o pé da máquina. Certo? Ó, tirei o pé da minha máquina para colocar esse pé para franzir. Para franzido, ó. Ele não é um calcador. Ele é um pé mesmo de máquina. Com a máquina desligada, tá, gente? Isso é muito importante. Coloquei aqui. E aqui na lateral, ó. Isso aqui. Eu aperto o meu parafusozinho. Puxo a chavinha pra apertar da melhor maneira possível. Ok? Eu não vou fazer nenhuma preparação no tecido, certo? O que eu vou preparar é a minha máquina para fazer o franzido. Então, o que seria isso, ó. Vem aqui. Tenho as duas linhas. E eu vou ajustar a pressão da minha máquina. Nessa quanto que eu uso, a pressão é aqui, ó. Onde vocês estão vendo e onde eu mostrei em outros vídeos, certo? Então, você vai ajustar para o máximo. Aí, vamos aqui fazer o nosso franzido. Ó, é importante que no começo, no meio e no finalzinho, eu faço o quê? Retrocesso. Porque eu vou segurar ainda mais esse franzido. Certo? Ó, tá indo aqui. Vem que tá bonitinho? Deixa eu mostrando aqui a você. Ó, esse é o nosso franzido. Tá vendo? Com o nosso calcador. Então, vamos lá. Já temos o nosso babado confeccionado. Ó, eu faço aqui frente com frente, certo? Deixa eu posicioná-lo aqui, que eu acho que é porque abriu um pouquinho. E aqui na lateral, eu deixo uma sobrinha do meu babado, do meu franzido, certo? Coloco o alfinete aqui. Bem posicionado. Em todo esse comprimento, tá, gente? Eu vou colocar o alfinete para passar uma costura aqui de acabamento. Eu vou usar na minha máquina o ponto que imita overlock, porque vai dar aquele acabamento bacana. Olha só, fiz a costurinha imitando overlock. Aqui na frente, eu também fiz a costurinha de acabamento, porque com certeza fica bem melhor, bem mais bacana o nosso avental. E agora, eu vou posicionar o viés em volta de todo esse trabalho. Ó, eu venho aqui, dobro... Ah, esse viés tá pequeno, tá, gente? É esse outro. Eu venho aqui, corto ele retinho. Dobro a pontinha para dentro, certo? E vou fazer esse posicionamento aqui, ó. No tecido, que é o estampado, certo? Aí, eu vou alfinetar tudo, tudo isso aqui. Em volta até a outra ponta daqui. Olha só como é que eu faço aqui no cantinho, certo? Eu dobro aqui, ó, essa parte aqui dentro. Dobro do outro lado também, certo? Aí, coloco o alfinete aqui, para fazer esse cantinho que vai passar no braço da minha... Da filha da minha cliente. Então, se eu passar a costurinha aqui, vai dar muito trabalho, né? Assim, a costura por dentro do viés. E eu quero dar a... Mostrar hoje a você como usar o calcador, como usar o pé da máquina com a sapatilha de acrílico para viés. Olha só, agora vamos usar a nossa sapatilha para viés, tá? Então, eu tiro a minha sapatilha de uso comum, posiciono a minha sapatilha que eu vou usar agora, vejo aqui qual é a posição certa. Essa é a posição certa, ó, já encaixei. Aí, eu venho aqui com o meu trabalho já posicionado, então, eu tenho aqui, ó, o avental, já com o viés todo posicionado. Vou encaixar aqui, deixa eu tirar o meu alfinete. Vou encaixar aqui e vou ver o tamanho desse meu viés para ficar bem encaixado no meu calcador. Ó, aí eu vou, aqui tem um ajuste, tá vendo? Eu tô mexendo aqui, então, eu vou ver aqui o tamanho até que fique próximo ao meu viés. Chegou perto do meu viés, então, eu mudo aqui somente a posição da minha agulha. Levo ela bem para a borda do meu viés. Seguro as duas pontinhas de linha e começo a minha costura. Olha só. Mas, eu prefiro que você prenda tudo, tudo, antes de passar a costura. Eu deixei também a largura do meu ponto 3.5. Ó, aqui que tá chegando na, em uma dobrinha, então, eu vou dar uma ajudinha aqui para encaixar com meu dedo isso aqui dentro, tá? Agora, eu tenho cuidado aqui para ajudar a encaixar essa partezinha. Pronto, agora encaixou. Certo? Então, não deixe isso aqui ir sozinho. Ó, encaixou mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, cheguei aqui. Eu costumo fazer um retrocessozinho, certo? Sempre que eu vou dobrar em algum canto. Eu acho que isso aqui dá uma segurança maior ao meu produto. Ó, vou dobrar encaixando o meu viés na minha sapatilha, ok? Uau, resultado maravilhoso, maravilhoso. Porque eu tava muito em dúvida se esses cantinhos iam funcionar. E funcionou. Olha só como ficou o acabamento disso aqui. Olha só. Aqui eu vou cortar, né, a pontinha de linha. Olha aqui atrás. Eu gostei muito, muito, muito mesmo, arrumar a lateral desse babado, certo? Eu faço aqui rapidinho assim, ó. Jogo isso aqui atrás. Dobro uma vez, tá vendo? E dobro a segunda vez. Pra fechar isso aqui. Olha só. Fiz as alças. De comprimento vai ter 35 com 35, então são 70 centímetros. E de largura, a alça da cintura vai ter 10 centímetros. Então, 70 por 10 centímetros. Aqui nessa pontinha, é bem importante você lembrar, pra quando vincar, fazer essa entradinha aqui, ó. Faz essa entrada das pontinhas, dobra, vinca com o ferro e dobra aqui para vincar com o ferro, certo? Então, eu tenho a mais comprida aqui, são duas dela, certo? Aqui. Aí eu venho aqui com a menorzinha, é 10 centímetros de largura e de comprimento, eu costumo dobrar assim, né? São 40 centímetros, certo? 40 com 10. Então, é bem simples fazer a costura em cada uma das alças. A costura será nos quatro lados. Nas laterais, no começo e no final. Porque assim será a melhor maneira de posicionar no nosso avental, certo? Olha só. Fiz a minha costura nas alças. E agora, aqui, ó, nessa parte, onde vai ficar o bracinho da minha, da nossa cliente, então, é onde eu vou posicionar bem aqui atrás, certo? Na parte do avesso, para passar, para posicionar, passar a costura dessa alça. É importante que você faça isso pelo lado da frente do avental. Porque você deve seguir a mesma costura do que já fez antes lá no viés do seu padulho. Começou. Retrocesso, certo? Já tenho tudo posicionado. Alças do pescoço e alça da cintura também. Olha só. Temos aqui, deixa eu... Eu costumo fazer o bolso de uma forma mais prática. Eu tenho um retângulo. Deixa eu passar a medida para você. De 29 centímetros com 16 centímetros. 29 centímetros com 16 centímetros. Dobro aqui o meu retângulo, certo? Acerto essa parte aqui de cima. Ainda na minha base de corte, que ela serve para ser uma guia, ó. Eu dobro aqui ao meio, certo? Aí, deixo fazendo aqui, mostrando a você. E aqui eu tenho três polegadas, certo? Que seriam centímetros, deixa eu ver. Aqui são oito centímetros. Aí, eu venho aqui, ó. No três eu marco uma polegada e meio. Então, são quatro centímetros. E aqui eu marco uma polegada e meio também na lateral. Aí, é aqui que eu vou fazer esse fechamento. Ó, de fazer a parte... A parte para ficar o arredondadozinho bonitinho. Claro que você pode usar também, alguma coisa circular aqui para fazer essa marcação. Mas, na pressa, né? Eu acho esse aqui muito funcional também. Essa maneira de fazer. Ó, isso que vamos ter. Então, eu já venho aqui com o meu bolso e vou costurar da seguinte maneira. Eu começo aqui, ó, deixo uma abertura dele na parte de cima, na parte que está toda reta. Então, vamos começar essa costura. Medidinha de pé de máquina sempre. E vou cortar essa partezinha aqui, ó. Antes de desvirar o meu bolso, certo? E também as pontinhas de linha. E vou fazer piques aqui nesse arredondado. Essa tesoura, ela é da marca mundial e ela é muito resistente. Ela é muito forte. Aqui em cima, eu volto a passar uma costura para fechar essa abertura. Aí, vem novamente aquela minha dica para você de correr com a agulha para a borda do tecido. Coloco o medidinha de pé de máquina e venho aqui na posição da minha agulha para bem próximo à borda do meu tecido. Porque isso aqui vai dar um acabamento bem bacana nessa abertura. Começou, retrocesso. Essa é a nossa costurinha. Olha só o acabamento aqui da abertura. Ficou super maravilhoso. Esse bolso aqui, eu faço da seguinte forma, ó. Tô com pouco espaço aqui, mas eu vou tentar mostrar pra você. É a história da medidinha dos dedos da G, tá, gente? Na lateral, três dedinhos. Posiciono, certo? E no finalzinho, três dedinhos. Posiciono. Pronto. Então, esse é o nosso posicionamento. Aí, novamente. Trago a minha agulha para a borda do meu trabalho. Isso vai ser muito importante aqui. Agora são sete horas da manhã. Meu Deus, a louca do dia. Ontem eu tava conversando no Ao Vivo com vocês sobre o manuseio. Sobre a importância que é conhecer a nossa máquina. E, na verdade, pra mim, a melhor máquina do mundo é aquela que eu já tenho em casa. Que eu conheço todos os birimbelos. Que eu conheço todos os botões. E faço um bom uso de cada um deles. Porque cada um... Gente, muito maravilhoso esse produto, essa peça. Eu creio que é uma pedida maravilhosa para esse Natal. Uma peça muito aceita no mercado. Porque o mercado infantil não tem crise. Nós, mamães, queremos tudo para os nossos pequenininhos. Então, meus amores, se você gostou da nossa ideia do avental prático, rápido. Você não esquece de me dar um joinha. Não esqueça de compartilhar. E eu vou amar de todo o coração. Para fortalecer a nossa amizade. Se você deixar um recadinho aqui pra mim. Ok? Um beijo enorme. E fiquem com Deus.